Asas, livros Somente eu sei dizer porque eu vivo triste Sinto a cruz que encarrego bastante pesada Já não existe esperança do amor que morreu A solidão, a amargura, despreza e bastada Vou amargando a sorte que a vida me deu Vou caminhando tão triste na noite escura Meu coração vai sofrendo, minha alma mordura Quem de amor me chamava na hora da ceia Quem de mim tanto gostava, agora mudaria Sinto a cruz que encarrego bastante pesada Já não existe esperança do amor que morreu A solidão, a amargura, despreza e bastada Vou amargando a sorte que a vida me deu Asas, livros Sinto a cruz que encarrego bastante pesada Já não existe esperança do amor que morreu Já não existe esperança do amor que morreu Sinto a cruz que encarrego bastante pesada Já não existe esperança do amor que morreu A solidão, a amargura, despreza e bastada A solidão, a amargura, despreza e bastada A solidão, a amargura, despreza e bastada A solidão, a amargura, despreza e bastada